Olá, crianças! Tudo bom? Vamos para mais uma aulinha com a Tia Grace? Então, vamos lá! Iniciamos, nessa semana, a primavera, a estação das flores, a estação linda que nós temos. E vamos, hoje, dançar uma música da primavera. Combinado? Primeiro, nós vamos fazer um alongamento, um aquecimento, e depois nós vamos dançar. Ok? Então, vem comigo! Música Pega a florzinha lá no chão. Música Pega a florzinha lá no chão. Música 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 Agora, vamos dançar? Música 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 Música